Olá pessoal, tudo bem? Hoje finalmente eu venho fazer a resenha do Mimosa em Cardamom de Jo Malone. Bom, antes de mais nada vou mostrar aqui para vocês dois frascos, porque sim, eu já sequei um. O primeiro que eu usei foi esse daqui, um frasco de 30ml que eu comprei num desapego no Facebook. Um grupo que se chama Confraria de Perfumeiros e lá eu encontrei uma pessoa que estava desapegando. Eu comprei esse frasco de 30ml, me apaixonei, usei ele todo e antes dele acabar, porque sim, se tornou o meu perfume favorito, eu garanti um frasco de 100ml numa promoção que teve no site da Sephora. E todas as caixinhas de Jo Malone são iguais, são padronizadas. Os frascos também são iguais, super minimalistas, né? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior aí de outra fragrância. Os frascos são bem minimalistas, o estilo de frasco que eu mais tenho amado ultimamente. Então vamos lá, falar do Mimosa em Cardamomo. É uma fragrância de Jo Malone, colônia, tá? Para quem ainda não conhece, as fragrâncias são colônias, não são perfumes. Mas mesmo assim, são muito bem feitas, muito bem elaboradas e algumas fragrâncias têm mais fixação do que outras. Essa especificamente, dos três que eu tenho, é a que mais fixa e mais projeta por mais tempo. Mimosa em Cardamomo é uma fragrância oriental floral que foi criada, que foi feita em 2015. E ela é composta somente por três notas. A Casa de Jo Malone, ela é especializada em fazer fragrâncias com a essência o mais natural possível. É uma casa de Londres, né? Da Inglaterra, para quem ainda não conhece. Vale muito a pena conhecer. São fragrâncias caras, infelizmente. Mas eu acho que vale a pena. São exclusivas, são diferentes do que a gente é acostumada a ver no mercado. E especificamente, essa fragrância, ela é compartilhável. Então, ela é uma fragrância unissex e muito versátil. Você pode usar em qualquer estação do ano e para qualquer ocasião. Mas eu, particularmente, gosto de usar quando a temperatura está mais amena, aquela chuvinha. Por quê? É uma fragrância que me transmite muito conforto. Se Abraço tivesse o nome, seria esse. Porque é uma fragrância muito confortável, muito aconchegante. Ela é levemente atalcada. Curiosamente, eu não sou fã de perfume atalcado. Mas esse daqui é muito tranquilo. Lembra um cheirinho de bebê. Não tem nada a ver com aqueles perfumes, por exemplo, Giovanna Baby ou Natura Mamãe Bebê. Mas lembra um cheirinho de bebê por ser um atalcado muito confortável. Então, as três notas que compõem essa fragrância são as notas de topo, que é o cardamomo. Coração, mimosa, que são flores amarelas. E a nota de fundo, fava tonka. Mas ele não é doce. Ele é um docinho muito tranquilo. Não tem nada a ver com gourmand. E que é muito confortável de usar. Eu acho que é uma fragrância fácil de agradar, se você quer presentear. Mas, mesmo assim, eu aconselho testar antes. Eu acho que nenhum perfume você pode ou deve comprar baseado somente em resenhas. É sempre importante testar. Esse daqui eu conheci através de uma amiga que comprou. E eu experimentei dela e gostei muito. Por isso, eu acabei comprando. Ainda mais por ser caro, né, gente? A gente não vai arriscar e sair comprando no escuro. Bom, gente, então é isso. Essa fragrância, eu acho que eu já disse bem basicamente tudo que ela transmite. Sem muita enrolação. Mas é uma fragrância que eu acho bem agradável. Bem confortável. E que acabou se tornando o meu perfume favorito. É aquele perfume que quando eu preciso de um conforto, quero me sentir bem. É ele que eu escolho. E gostaria de ter pra sempre aqui comigo. Acho uma fragrância exclusiva. Não é aquela fragrância que você vai passar na rua e todo mundo vai estar com o mesmo cheiro. Se você gosta de exclusividade. E ao mesmo tempo, ela não deixa de ser chique, sabe? Mas ela vai bem em qualquer ocasião, qualquer estação. Você vai estar... Se você precisa de uma fragrância pra ser sua assinatura olfativa, ela vai te servir super bem. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo do canal. Um super beijo e até a próxima.